Música Ruma yang maja, rumah, rumah yang maja Ruma, y corazón para campana Ruma formal también para Banyerona Ruma yang maja, rumolina ruma Ky guru 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 scripture Ruma y foco, buzz Banyerona, 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 Banyerona Não tem amor para campana, não tem amor para campana Hoje é fogo, banderona, hoje é fogo, um que passa banderona Não tem amor para campana, não tem amor para campana Hoje é fogo, banderona Não tem amor para campana, não tem amor para campana, não tem amor para campana E, 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 e. E, 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 e? E, 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 e? E, 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 e? E, 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 e? Pra campana, hoje é fogo, Anderana